Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Tá começando aqui mais um vídeo pro canal meus amores e hoje gente, eu vim aqui dar uma notícia maravilhosa pra vocês e eu sei que vocês vão amar né, quem me acompanha graças a Deus gente, estamos monetizados, glória a Deus Senhor vou tá deixando aqui gente, é uma fotinha pra vocês é gente, monetizado né, graças a Deus, estamos muito felizes o nego não tá aqui porque ele tá resolvendo algumas coisas e eu vim logo fazer um vídeo pra vocês, tá bom? e eu espero que vocês gostem do vídeo, ficamos muito felizes, até pulamos de alegria gente, e eu vou contar a vocês como foi passo a passo, tá bom? bora pro vídeo e gente, a gente monetizou em 3 dias gente, vocês estão entendendo? em 3 dias gente, tô muito feliz só agradecer a Deus mesmo por tudo gente, foi no sábado, a gente fez a inscrição né, no sábado à tarde que foi um amigo meu que fez, foi o Gilson das Codornas né que ele foi que nos ajudou né, a conseguir porque a gente, eu tenho 17 anos e meu marido tem 25 aí tem que ter uma pessoa responsável pra poder fazer outra conta esse passo a passo, entendeu gente? pra poder eu ser monetizada gente, ser monetizados aí eu achava que às vezes, eu acho que é muito difícil né, é difícil gente mas, pra tudo tem um jeitinho né, Deus é maravilhoso aí, já era pra gente tá harmonizado sobre isso, já era faz tempo mas, é, a gente não sabia né, que podia ter essa opção sabia, mas tinha medo de fazer tinha muito medo de fazer gente, mas Deus é maravilhoso né, envia as pessoas em forma pra nos ajudar e a gente ajudar também e gente, a primeira, no sábado, a gente fez a primeira inscrição do Gulu Gardense que eu vou tá deixando aí pra vocês, a fotinha que a gente fez a solicitação com a conta do meu marido e a minha conta aí a gente fez essa solicitação, não pude gravar pra vocês porque não foi no meu telefone, mas se não, tinha gravado tudo certo pra vocês já tá aqui no canal, mas não gravei gente só tem algumas fotos e eu vou tá mostrando pra vocês é, a gente fez o segundo passo e eu tava muito ansiosa gente, pensando que não ia dar certo mas, pra tudo tem um jeito né, e Deus é maravilhoso se for pra dar certo, dá, se não for pra dar certo, depois dá e é isso gente, é, eu tava tão ansiosa gente que aqui teve um culto aqui de lado que depois eu vou levar vocês junto comigo pra assistir também o culto assistir não, é acompanhar no vídeo depois eu vou tá gravando pra vocês, tá bom o nosso look, a gente vai pro culto e tal, entendeu gente é, aí eu tava tão ansiosa gente, que fui lá pro culto relaxamento né, porque gente, eu tô nervosa, vocês acreditam? é, aí a gente foi lá pro culto né aí eu falei se for Jesus, é, Deus pra dar certo que o Senhor nos ajude né, se não for pra dar certo dê, se não for pra dar certo a gente não não vai falar nada, não nada mas se for tudo pra dar certo o que dê né, porque é uma coisa que que veio na nossa vida sem a gente tipo assim sonhar mas Deus tem um propósito pra cada um né aí eu agradeci a Deus se for pra dar certo dê, se for pra dar certo eu também entendo e é isso aí cheguei do culto no domingo ainda tava ainda não aprovou o glúteo ardense ainda tava em andamento aí quando foi a tarde gente, aprovou o glúteo ardense aí já foi pra terceira etapa vou tá deixando aqui pra vocês também foi pra terceira etapa e quanto mais e aí tava lá depois de um mês antes de um mês nem um mês ia dar a certeza se monetizava ou não aí passou o domingo e eu meu Deus será que não vai? meu Deus tô ansiosa toda hora a gente entrando no YouTube Studio aí fui deixei né deixei pra lá nas mãos de Deus né que tu sabe no tempo certo vai dar tudo certo aí quando foi na segunda gente eu me acordei já estressada eu me acordei estressada não sei por que também mas às vezes eu acho que é TPM e tal né aí acordei estressada aí primeiramente fui comendo e tal aí depois peguei no telefone fui logo direto no YouTube Studio gente quando eu quando eu entrei no YouTube Studio tinha essa foto aqui que eu vou tá deixando pra vocês gente eu pulei da alegria gente não sei explicar gente mas eu pulei de alegria eu, meu marido minha filha até Laurinha pulou nesse dia e até hoje a gente tá agradecendo a Deus né por tudo por ter dado essa oportunidade pra gente só agradecer a Deus mesmo e a vocês também gente que estamos 2k gente tão muito feliz estamos muito felizes cada dia a gente vai crescendo só agradecer a Deus mesmo muito obrigado cada um que tá aqui nos assistindo e quem puder gente tá assistindo nossos anúncios é sem pular eu agradeço de coração vai tá nos ajudando sempre e a gente o que eu puder ajudar também vou tá ajudando vocês tá bom viu gente é e gente muitas pessoas mandaram eu falar sobre essa questão do membro como ativar o membro gente essa parte da configuração do YouTube eu também não resolvi não foi eu que fiz foi um amigo já que ele fez minha monetização aí eu falei amigo monetizei aí ele disse parabéns Deus abençoe que deu tudo certo eu disse muito obrigado aí eu depois fui falar pra ele né como essa coisa aí que eu não sei que eu nem olhei né mas depois quando ele fez a configuração de todinha eu fui e fui olhar lá como era pra ativar o membro aí ele foi e ativou gente fico muito feliz e gente e tem essa opção aí de membros né quem quiser ser membro do canal Deus abençoe cada um quem quiser ser muito obrigado vai tá me ajudando bastante e vai tá ajudando nós dois né e é isso meu povo tô muito feliz vocês tão vendo pela minha cara eita meu Deus Deus realiza sonhos né gente é eu vim aqui falar um pouquinho da minha felicidade pra vocês né que tô muito feliz eu agradecer a Deus mesmo e gente nosso canalzinho tá assim né que nem vocês vão ver aí tá com 2k tem essa opção membro que nem vocês viram quem quiser ser membro do canal seja bem vindo no nosso cantinho e agradeço sempre a vocês que estão com a gente tá bom um grande beijo e fique com Deus gente é e fique com Deus gente muito obrigado mesmo estamos muito felizes por essa notícia maravilhosa gente só agradecer a Deus mesmo e agradecer a vocês e agradecer meu amigo Gilson né por ter dado essa força a gente muito obrigado mesmo Gilson gente vou tá deixando o arroba dele vou tá deixando o link do canalzinho dele na descrição tá bom pra vocês ir lá ajudar ele também ela é uma pessoa maravilhosa vocês vão amar faz live faz tudo gente e é uma pessoa ótima que ajuda as pessoas também e se vocês quiserem ir lá no cantinho dele sejam todos bem vindos ser membro do canalzinho dele também é monetizado e eu agradeço a Deus por isso e eu quero que vocês vão lá quem puder tá indo por mim dizendo que veio por Rafael e Léo e é isso meu povo vou tá deixando também aqui o canalzinho dele tá bom e é isso meu povo até o próximo vídeo espero que vocês estejam gostados se gostou deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho pra chegar a notificação agradeço desde já a cada um que estiver nos assistindo muito obrigado mesmo e até o próximo vídeo tchau beijo e gente olha o nega aqui que chegou gente ele veio agradecer a vocês que não deu pra ele estar no vídeo né amor agradeça o povo agradeça pessoal não assiste nosso canal agradecer né obrigado a todos e é isso e ele tá muito feliz gente pulando de alegria pelo que ser monetizado graças a Deus e é isso meu povo inscreve no canal deixa o like né amor ativa o sininho pra chegar a notificação e até o próximo vídeo tchau tchau